Música Salve rapaziada, aqui quem fala é o Mook E hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal E já no começo do vídeo aí já deixa 5 likes aí pra no próximo vídeo Não sei nem qual é o episódio já que não está nessa série aí de Dream League E saiu nova atualização moleque Saiu aí faz um tempo, não sei se faz um dia, dois dias, não sei muito bem não Mas, mano, eu quero deixar um salve aí pro Cauã Turbo do canal Cauã Turbo, né, tá no link da descrição aí No link da descrição as ideias Tá na descrição do vídeo, galera, aí o link do canal dele, do Cauã Turbo Um salve pra ele aí, moleque, tamo junto, é nóis cachorro E um salve aí pro Lucas Moura, moleque Um cara aí foda aí E não está há muito tempo no canal aí Mas está há muito tempo aí e é esse negócio aí Salve aí pra vocês dois, mano, tamo junto E vamos aqui ao vídeo de Dream League, só que... Mas antes, espera, eu quero falar que vai ter o Mookie Responde Talvez no próximo vídeo, não sei Então, galera, deixa perguntas aí, deixa muitas perguntas aí Deixa desafio, tá ligado? Só não deixa coisa aí pra eu enfiar alguma coisa Mano, então é só isso Pode deixar desafio, pode deixar perguntas Mas eu quero mais perguntas, mano Mais do que desafio Porque desafio, vocês apelam demais Então só, vamos ao vídeo, cachorro Pronto, pelo jeito aqui eu instalei novamente Porque eu tava... Tinha desinstalado Pelo jeito não mudou muita coisa Deve ter mudado alguma coisa, sei lá Jogabilidade ou algo do tipo Deu a Licka Lindo, deu a Licka Lindo Depois de temporadas Olha, parece que tem como se jogar agora Com outras pessoas, assim, sei lá Ó, já mais quatro partidos de jogadores Único para ter acesso a Licka Lindo Ah, com quatro jogadores, né Deixa eu ver aqui Aqui não mudou muita coisa, não Eu acho, deve ter mudado mais coisas de estádios Essas coisas assim Tá por aí Deve ser... Não deve ter mudado muita coisa, não Vamos aqui, vamos só uma partidinha aqui Rapidola Só para ver como é que nós está aqui nesse jogo Tanto tempo que eu não jogo Vamos ver como é que ele está Muita coisa nova Ó Parece que está com mais cor Com mais... É Sei lá Sem nem explicar para vocês Calma aí, deixa eu... Deixa eu fazer uma coisa aqui Aí Melhorou agora Ó, como é que... Parece ter mais cor, assim, no campo Deve ter colocado mais coisas, talvez Essa coruja, velho Olha, miserável Está em cima do telhado Olha, tem a marcação lá, ó Da barra Olha aí, ó Bem no chão ali Toca ali Caraca Caraca, eu sou muito ruim, mano Vamos tocar aqui para esse cara Eu acho que deve ter mudado um pouco de dificuldade Tomara que tenha já botado mais dificuldade Porque É muito fácil Esses... Esses jogos aqui Esses... Os times que jogam aqui contra... O... Que nós joga aqui contra... Os times loucos aqui O cara meteu o chute no vento, mano Olha as ideias Será que tem novos dribs? Vamos ver Ó, mudou um pouco disso aqui Mudou um pouco disso daqui, mano Mudou... Mudou mais assim Olha lá, ó Tem uma... Tem uma setinha mostrando para vocês Onde está a marcação Vamos tentar fazer um gol daqui Acho que não vai não, hein Vai nada Vamos para cima Vamos para cima Olha isso Olha isso Mano, eu vou fazer um gol daqui, velho Vou pegar Vou fazer um corte aqui para cá Olha as ideias, velho Olha onde o cara chuta Se espreula, velho Vamos lá Olha isso Olha isso Olha aí Falta dois minutos Vamos para cima, time Bola para cima Ô, time Vai lixo Olha isso Olha Caraca, mano Intervalo Vamos para o próximo tempo Tamo aqui de novo No outro tempo aqui Já No segundo tempo Vamos ver se Se agora sai algum gol Não sei se é porque Se mudou alguma coisa, galera Assim, na dificuldade Porque eu parei de jogar um tempão Eita Aí eu não sei Se é porque eu estou ruim Eu não sei não Mas pelo jeito Parece que é porque Eu sou ruim mesmo Vamos bater lá O carinha lá Para ele pegar de bike Tá ligado Olha, olha isso Olha isso Olha aí Olha aí Pega essa bola Você mete a pica daqui Filha da mãe Vou pegar aqui Vamos lá Toca ali para cima Dá um giro Nessa rua Pegou E olha Tchup Meu Deus do céu Oh, meu Deus Não vai sair nenhum gol Aqui não, é Tem que sair pelo menos Um gol Nesse Aqui, olha Eita Vamos ver se mudou Alguma habilidade Não, não mudou nada Tiro livre Olha lá Agora é hora de brilhar Agora é a hora Agora é hora de brilhar Vira aí galera Que o bagulho foi louco Eu vou um golaço De falta Mas de falta Eu não erro não Daquele jeito ali Nunca que eu erro Olha o outro Só que Olha o outro Olha o outro Chuta Mano Dois Só é fazer um Que eu começo Só fazer um Que eu começo Começo Virando um bicho Virando um bicho Falta só uns Vinte minutos De cinco likes Eu faço mais vídeos Sobre Dranleak Jogando Dranleak Na verdade Olha 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 essa burrice Olha essa burrice Isso é louco Mano Eu sou muito bom Mano Olha Caraca Mano Olha 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 lá Se liga Se liga Oh Caraca Como assim Não foi Falta Mano Deixa pergunta Nesse vídeo Pro Mu que responde Vou fazer o Pro Mu que responde Provavelmente No próximo vídeo Se vocês deixarem Muita pergunta E muito desafio Deixa desafio Só não deixa um desafio Pra enfiar uma faca Dentro do meu Mas Mano Deixa esse desafio Não tão Caloso E deixa pergunta Deixa muita pergunta É nóis E falou